Louvado seja o seu nome Alegria, não vemos de coração Jesus é maravilhoso, só ele nos deu perdão Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória O povo só canta glória e vamos cantando glória A igreja vai dando glória, só Jesus merece glória Quem tá feliz canta glória e vamos cantando glória Louvado, louvado, louvado Louvado, louvado, louvado Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória O povo só canta glória e vamos cantando glória Cantemos com alegria, não vemos de coração Jesus é maravilhoso, só ele nos deu perdão Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória O povo só canta glória e vamos cantando glória A igreja vai dando glória, só Jesus merece glória Quem tá feliz canta glória e vamos cantando glória Louvai, louvai Louvai, louvai Louvai, louvai Louvando o seu nome, Senhor Jesus Louvai Que merece toda honra e glória Louvai A ele eu canto Louvai Louvado seja o nome do Senhor Louvai Ele merece toda honra e toda glória Cantemos com alegria Glória Doce O senhor Louvai Louvai O senhor